Oi, amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Sua pele está muito envelhecida, flácida, você já não aguenta mais esse processo de envelhecimento, já que você já atingiu uma certa idade? Ainda assim, tem solução. Hoje eu trouxe uma dica eficaz para você que está sofrendo com o processo de envelhecimento. Essa fórmula de hoje vai ajudar a firmar a pele flácida, cansada, vai controlar a oleosidade excessiva sem ressecar, vai firmar a pele e deixar com uma textura muito mais fina e jovial, com a aparência de pele bem tratada. Deixe um comentário falando o nome da cidade que você mora. Eu quero te conhecer e te dar boas-vindas. Se você está gostando das dicas do canal, não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo. Isso é muito importante para que essa informação seja divulgada para outras pessoas também. E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Aqui nesse canal eu posto receita todos os dias. Agora é só vir comigo para o passo a passo. Amigos, o primeiro ingrediente que nós vamos usar aqui vai ser o óleo de rícino. Vai ser uma colher de sopa de óleo de rícino. Esse óleo é potente na pele. Ele ajuda a hidratar, estimular o colágeno, deixa a pele muito mais firme, ajuda a eliminar rugas, linhas finas de expressões e também ajuda a clarear as manchas devido a sua alta propriedade clareadora que possui. O próximo ingrediente vai ser o leite de magnésia. Ele é rico em hidróxido de magnésio. Esse produto você encontra facilmente em qualquer farmácia. Ele é um antiácido, mas na pele ele funciona como um poderoso clareador, controla a oleosidade excessiva, também ajuda a eliminar as rugas, suavizar linhas de expressões e estimula o colágeno da pele. Vale muito a pena ter esse produto em casa, porque ele rende muito e você usa uma pequena quantidade nessas aplicações. Será necessário uma colher de sopa de leite de magnésia. Agora é só misturar bem até que fique com uma textura cremosa e homogênea e em seguida aplicar na pele. Venha comigo que eu vou te explicar passo a passo de como aplicar esse produto no rosto. Na pele limpa e seca e de preferência à noite, aplique esse produto com o auxílio do algodão. Deixe agir no seu rosto por 50 minutos. Depois desse tempo, é só enxaguar bem. Se você desejar, pode passar um óleo vegetal da sua preferência ou um creme. Repita esse procedimento ao menos 3 vezes na semana para ter os resultados espetaculares. Quero que eu traga mais vídeos como esse? Então não se esqueça de curtir. É muito importante para ajudar no crescimento do canal. Se você ainda é novo no canal, se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo diário. Deixe um comentário para que eu possa te conhecer e te dar boas-vindas. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!